Esse é o DJ RC, malando em todas quebradas, não tem jeito Deixa que flor é comigo, deixa que eu sei fazer isso Diz que eu tiro seu juízo, cê gosta de correr perigo Isso é sonho de menino, olha mais o preto rico Hoje tá sofrendo amigo, ontem eu me sinto sozinho, la 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 Falei que cê ia passar, cê não quis acreditar Eu fiz meu mundo girar, blá 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 Deixa eu me cajuar, seu momento vai chegar Eles vão te ver brilhar Não tô bem, mas também não tô com saudade Você vale o que tem, depressão é arte Já me vejo que a bralha passando de nave Não me matou, não me amou, nunca foi só minha Sempre se perde no meu olhar Desde menor, fui muito louco, Deus mudou minha vida Não me matou, não me amou, nunca foi só minha Sempre se perde no meu olhar Desde menor, fui muito louco, Deus mudou minha vida Veja que flor é comigo, deixa que eu sei fazer isso Diz que eu tiro seu juízo, cê gosta de correr perigo Isso é sonho de menino, olha mais o preto rico Hoje tá sofrendo amigo, ontem eu me sinto sozinho, la 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 Falei que cê ia passar, cê não quis acreditar Eu fiz meu mundo girar, blá 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 Deixa eu me cajuar, seu momento vai chegar Eles vão te ver brilhar Não tô bem, mas também não tô com saudade Você vale o que tem, depressão é arte Já me vejo em cabralha, passando de nave Não me matou, não me amou, nunca foi só minha Sempre se perde no meu olhar Desde menor, fui muito louco, Deus mudou minha vida Não me matou, não me amou, nunca foi só minha Sempre se perde no meu olhar Desde menor, fui muito louco, Deus mudou minha vida No me matou, não me matou, não me matou Obrigado.